Confiança é tudo na hora de investir. E ao saber que a Genial oferece um time dedicado, com atendimento 24 horas por dia, nos 7 dias da semana, para tirar qualquer dúvida, a sua confiança em investir com a gente só aumenta. Não é mesmo? Então abra sua conta gratuitamente através do link na descrição desse vídeo. Olá, estamos aqui de volta com o Conversa com o Zé Márcio. Temos conosco aqui hoje o cientista político Murilo de Aragão. Um bom momento para falar sobre a questão política. Tivemos esses problemas graves do dia 8 de janeiro. Hoje temos uma reunião do presidente Lula com os comandantes das diferentes Forças Armadas. Murilo, como é que você está vendo o cenário aí? Bom dia. Quer dizer, como é que você está vendo o cenário aí? Como é que você... O que você está esperando desse processo? Tomás, bom dia a todos. Bom dia aí, a turma da Genial. É um prazer estar com vocês aqui e voltar. Olha, é o seguinte. Nós vivemos uma situação de tensão institucional que atravessou o período eleitoral e atravessou a transição e continua agora no início do novo governo, o governo Lula III. Essa tensão tem como razão central a polarização política que existe no país já desde 2013, basicamente comprovada pelas manifestações de rua de 2013, pelos protestos violentos de 2013, depois pela Operação Lava Jato, pelo próprio impeachment da Dilma, a reação ao impeachment da Dilma, a movimentação a favor do impeachment da Dilma e o governo Bolsonaro que tensionou também esse ambiente e gerou, enfim, esse caldo de cultura que é um caldo de cultura de polarização e de tensão institucional. O governo chega, se instala. No período da transição, nos dois meses, não houve um trabalho específico de apaziguamento do país, de conciliação do país, ou seja, o Lula fez uma transição voltada para a sua base eleitoral, para a sua base... Não nem base eleitoral, porque a base eleitoral dele é menor do que o número de votos que ele teve, que ele foi eleito também pelos antibolsonaristas, enfim, que não eram necessariamente lulistas, mas ele fez um governo com a transição voltada para o seu grupo político, com 37 grupos de trabalho, 400 pessoas trabalhando, enfim, e com uma narrativa econômica de tensionamento, ou seja, então, nós tivemos, ao invés de um governo na transição voltado para uma conciliação, nós tivemos um governo que foi voltado para uma espécie de revisionismo revanchista, de volta ao passado, uma espécie de retropia, a utopia do passado, ou seja, a volta do passado como solução para os problemas do presente, e um discurso econômico também anti-mercado, em alguns momentos, dos pró-mercado e outros, e o terceiro ponto, o inconformismo delirante dos bolsonaristas, achando que poderia haver uma reviravolta no resultado eleitoral. Então, esses três componentes aí realmente pesam no cenário. Aí, como um gesto de boa vontade e com certas limitações, o Congresso aprovou a PEC da transição e se mostrou disposto a participar do governo. Agora, essa maioria construída pelo Lula é uma maioria de proteção, ela não é uma maioria de garantia de que as agendas do Lula e do governo Lula serão integralmente aprovadas dentro do Congresso. No meio desse caldo surgem os ataques terroristas, golpistas, vândalos em Brasília, com a destruição dos três, o ataque à depredação dos três palácios de poderes, o que deu ao Lula uma energia política, porque ele já estava, na primeira semana do governo, tentando baixar a bola, explicando que era ele quem falava, que o Congresso era soberano, que eles eram submetidos ao Congresso, enfim, já numa defensiva por conta do bate-cabeça que se verificava no seu ministério, com propostas já que não estavam combinadas. Era claramente um movimento de alguns ministros e tentar impor, a priori, agendas e propostas que não estavam discutidas como política de governo. E nesse embate entra também a desconfiança com relação à economia, porque os discursos de que o mercado é sem alma, que o mercado só pensa em dinheiro, e que agora, recentemente, que o Banco Central independente é uma bobagem, etc., tudo isso foi agregando uma espessa camada de opacidade em torno do futuro econômico do país. E a consequência foi uma saída de dinheiro de brasileiros. É um paradoxo até. Os estrangeiros investindo no Brasil, porque viram que não ia ter golpe militar e o meio ambiente com política pública ia ganhar relevância, e os brasileiros mandando dinheiro para fora porque não estão acreditando no governo. E o CAPEX também muito ruim, principalmente em dezembro e início de janeiro, os empresários não estavam investindo. Ou seja, o Brasil que se inicia com o Lula parece que está contratando uma crise. Parece que vai terminar tendo um desempenho econômico pífio no final do ano, com a possibilidade do desemprego voltar, em vez de continuar caindo, e a confiança do consumidor e do empresário em declínio. Agora, isso tudo que eu falei, que é o início, que é hoje, não quer dizer que é o cenário que vai prevalecer, porque o mercado é pedagógico, a economia é pedagógica, os índices ensinam. Quando o Lula diz, olha, esse juro, ninguém entende por que o juro está nesse tamanho. Agora, o juro futuro não é fixado pelo governo, o juro futuro é fixado pelo mercado. Então, vai dizer para o mercado o que não merece estar em 13 ou 14, sei lá, ou 12, enfim. Então, são todas essas questões que estão muito mal colocadas nesse início de governo. A parte política se manifestou intensamente até dezembro e depois mergulhou na associação da Câmara e do Senado. Então, eles estão quietos. Eles não estão muito, nem Arthur Lira, nem Rodrigo Pacheco, muito vocais em relação a outros temas que não sejam a defesa da democracia, a questão dos ataques aos palácios, porque eles estão preocupados com a eleição deles que vai acontecer em breve. Agora, depois disso, começa um jogo. É como se agora o Lula estivesse correndo na pista sozinho. Ele está correndo na pista sozinho. Não tem o legislativo, não tem o judiciário. O judiciário está em recesso também ainda chocado com os acontecimentos e, sobretudo, com a oposição, porque esse governo terá uma oposição. A oposição que hoje está muito deprimida, muito tímida e envergonhada dos acontecimentos, de 8 de janeiro, mas em algum momento ela vai se recompor. Então, o paradoxo é que o governo começou confuso e ganhou de presente, é uma ironia dizer isso, ganhou de presente, mas a crise de 8 de janeiro deu a ele um refresco, 30 dias, 40 dias, 45 dias, para organizar o time, porque hoje parece que está muito desorganizado. E, por fim, eu falo do nó da gestão também. É um governo de 37 ministérios, muitos são bastante caloros na política e dizer que não terá custo orçamentário, porque, na verdade, está se dividindo o atual orçamento por 37 e não por 20 e tantos como era antes, isso é uma falácia futura, porque daqui a pouco, em abril, maio, quando começar a se discutir o novo orçamento, esses 37 ministérios vão sair no cacete para ver quem tem mais dinheiro. E essa briga, obviamente, vai rolar dentro do Executivo e vai cair dentro do Congresso, onde, novamente, se estabelece uma briga entre os próprios ministérios por recurso. E aí se cria todo um debate que pode tanto desequilibrar ainda mais as contas públicas, quanto também descaracterizar uma orientação de país clara com relação ao desenvolvimento econômico e social. Então, o fato, para finalizar essa minha longa intervenção inicial, é de que este governo não tem o software da atualidade. E ele vai ter que ter uma curva de aprendizado. Isso é muito curioso, que o Lula, com dois mandatos, o PT, com três mandatos e meio, terá que ter uma curva de aprendizado. Por quê? Porque o Brasil mudou muito. Mudou muito, Zé Março. Você sabe disso. Mudou muito. Mudou muito o papel do judiciário em relação ao que era em 2002, quando o Lula foi eleito, a primeira vez. Mudou muito o legislativo e mudou muito a sociedade também. A sociedade se mobiliza. E hoje a mobilização, não de hoje, mas desde 2013, a mobilização não é mais o monopólio das esquerdas. Ela também é um duopólio, vamos dizer assim, da esquerda e da direita. Enfim, então, tudo isso faz um país diferente. Um país de 350 fintechs, um país de quase 5 milhões de investidores em ações, um país com 160 milhões de cartões de crédito, um país que tem 1 milhão e 400 mil investidores na Petrobras, eram 140 mil em 2002. Enfim, então, esse país novo, ele tem um software complexo e esse governo ainda não consegue dominar esse novo software. Até mais? Ótimo, Murilo. Muito bom o seu início de participação aqui. Realmente, eu concordo com praticamente tudo que você falou, mas me preocupa muito, por exemplo, Murilo, nessa questão que você falou que o PT, o Lula, eles não se adaptaram ao novo país. O Brasil mudou muito. e o ponto importante aqui, que eu acho que a gente, quer dizer, que eu gostaria de ouvir um pouco de você, é o seguinte, a minha sensação é que o PT continua lá, no início dos anos 2000. Depois de 20 anos, esse primeiro mês de governo aí sugere que o PT pretende governar basicamente com o mesmo tipo de software que governou lá no início dos anos 2000. Você acha que isso é possível? Você acha que vai ter, o PT vai ser, quer dizer, vai conseguir levar à frente essa estratégia, quer dizer, dadas as mudanças que aconteceram no país nos últimos 10 anos, principalmente? Olha, é claro que, bom, basicamente, se a gente olhar o PT, o PT é uma federação de tendências, não é um ser uniforme, não tem uma unidade ideológica, ele tem, são várias unidades ideológicas que estão agrupadas ali. Agora, dentro dessas unidades ideológicas, existem os dogmáticos e existem os pragmáticos. Os dogmáticos querem impor, de qualquer forma, as suas ideias, as suas políticas. E não são só dogmáticos do PT, também do PDT, como é o caso do ministro Lupe, quando disse que teria que fazer uma reforma da Previdência. Então, ele está ali em ponto o seu dogma. Agora, existem outros dentro do PT que são pragmáticos e que sabem que, ainda que suas ideias apontem em uma direção, as circunstâncias políticas, as condições políticas não permitem que isso aconteça. Então, eles buscam ganhos incrementais. Então, o que nós veremos aí, internamente, é um debate entre dogmáticos e pragmáticos. Os dogmáticos querendo ganhos exponenciais das suas políticas e os pragmáticos dizendo que não é possível isso, nós temos que ter ganhos incrementais, pouco a pouco. Esse debate é um desafio enorme que o Lula vai ter, que é administrar a sua própria cozinha, a sua própria família, o seu próprio universo. E daí, extrair uma orientação e que essa orientação encontre suporte dentro do Congresso Nacional e dentro do mercado. Porque se isso, se as ideias, se as propostas, as proposições não forem minimamente compatíveis com esse universo, o dano é imediato. O mercado fala por meio de índices, o juros do futuro dispara, o câmbio dispara, a Bolsa cai, o ânimo de investir cai e com repercussões de contratação, como eu disse, de uma crise futura. E no Congresso, a possibilidade de não passar. Porque ele não tem uma maioria de agenda, ele tem uma maioria de proteção. A maioria de proteção significa que ele não vai ser esculachado pelo Congresso. Ele não vai ter pedidos de impeachment, CPIs que sejam flagrantemente contra o governo, ou seja, ele tem essa maioria de proteção. Agora, a maioria de afirmação, ela é uma maioria que tem que ser construída com o diálogo, com o consenso. E nisso, nesse processo de construção do consenso, os dogmas vão sendo limados. Os dogmas vão sendo limados e vão dando lugar ao pragmatismo. Então, eu vejo que, na curva de aprendizado que o governo terá, esses embates vão acontecer tanto dentro do governo quanto fora do governo para se materializarem em políticas públicas. o PT ou parte do PT tem uma visão de retroprojeto, quer dizer, que é recuperar aquelas ideias que mobilizaram o PT nos anos, final dos anos 70, nos anos 80, nos anos 90. Então, essa ideia do retroprojeto até se confirma quando se propõe o plano de aceleração de crescimento, o novo PAC, ressuscitar o PAC, o novo rebranding do auxílio emergencial em Bolsa Família, uma forma de, olha, está voltando, está voltando, enfim. Então, essa saudade do que se foi está se caracterizando nos retroprojetos que estão apresentando. Mas, isso, muitas vezes, é só narrativa, porque existe o pragmatismo que diz, gente, olha só, não vai dar para fazer isso, mas vamos ver, vamos botar esse branding aqui, esse rótulo, porque isso nos interessa como narrativa política. E outros vão tentar implementar mesmo. Agora, o fato é, para encerrar esse bloco aqui, a capacidade de realização do Poder Executivo hoje é menor do que foi. Bom, agora, devo interpretar isso, ver se eu estou interpretando corretamente. É todas essas propostas, os ministros todos que assumiram nos seus discursos de posse fizeram questão de anunciar que iam desfazer as reformas que foram feitas ao longo dos últimos sete, oito anos, seja pelo ex-presidente Temer, seja pelo ex-presidente Bolsonaro, não importa, mas a reforma trabalhista, a previdência, já teve algum movimento no sentido de mudar o marco regulatório do saneamento, está certo? Você acha que, pela sua avaliação nesse começo de conversa, eu devo interpretar que eles não vão conseguir fazer, desfazer essas reformas ou você acha que a probabilidade de que eles consigam desfazer uma parte importante dessas reformas é grande? Seu Márcio, a gente tem que olhar a possibilidade em três dimensões. Na dimensão regulatória, na dimensão legislativa e na dimensão constitucional. Eu vejo com muita dificuldade uma reversão de reformas pelo nível constitucional. São muitas votações e difícil que se mantenha uma maioria anti-reformas consistente em sete votações, porque são duas votações em cada quatro votações de plenário, mais duas votações na comissão na Câmara e uma votação em comissão no Senado. Então, eu vejo que é difícil a reversão das reformas no nível constitucional. No nível legislativo é mais fácil, mas mesmo assim também não é tranquilo, porque, do outro lado, existem bancadas importantes, articuladas, e existem também a mobilização das entidades associativas que apoiaram essas teses. Por exemplo, na lei de saneamento, teve um veto, esse veto foi derrubado. Estou falando um veto importante foi derrubado. Na lei do marco de ferrovias, teve vetos, foram derrubados. Em outras leis importantes, houveram vetos. Por quê? Esses vetos eram vetos do governo, governo vetando, mas que foram derrubados pelo Congresso por conta da mobilização das bancadas, das forças políticas. Então, sem ter um mínimo consenso também com essas forças políticas da sociedade, é mais complicado, apesar de ser mais fácil, em termos de coro, se aprovar medidas antirreformas no âmbito legislativo. Agora, onde me preocupa mais é no âmbito regulatório, porque a parte das reformas podem ser neutralizadas pela portaria, pelo ato, esse é o problema, que no Brasil, isso é comum até, não é de hoje, isso desde do passado, muitas vezes os regulamentos, as portarias, os atos, extrapolam os limites da lei. Nós notamos isso muitas vezes nas decisões do TCU, por exemplo, que vão além da lei. O próprio Supremo Tribunal, que através dos seus rendimentos internos, termina legislando, impondo princípios e procedimentos que não estão previstos na lei, mas que são uma interpretação alargada das suas competências políticas. Então, eu vejo que esse é o grande temor, é que as reformas possam ser sabotadas, entre aspas, por meio de decisões de natureza regulatória. E eu acho que isso é um ponto que, na medida que o governo e essas, que a nova administração fosse ambientando com a gestão, isso possa acontecer. Sim, como, por exemplo, revogar as decisões, esse revogaço de decretos do Bolsonaro. Eu faço aqui um paralelo com o próprio governo Bolsonaro. Muitas das agendas do Bolsonaro não foram aprovadas no Congresso Nacional, porque não tinham apoio, mas foram implementadas via decretos no âmbito do próprio Poder Executivo. Então, esse é o temor. Eu acho que revogar constitucionalmente é mais complicado, mas o problema, o perigo vai estar no nível regulatório. Não é, Márcio? Vou mudar um pouquinho o assunto aqui. Murilo, a gente tem eleição para a presidência da Câmara e para a presidência do Senado. Como é que você está vendo esse processo eleitoral? Tem um candidato mais ou menos, tem dois candidatos para a presidência do Senado, quer dizer, a reeleição do presidente Rodrigo Pacheco e o Rogério Marinho, o senador eleito Rogério Marinho, e na Câmara parece que só vai ter um candidato, parece que o deputado Arthur Lira vai ser candidato único. Como é que você está vendo esse processo? Você acha que existe alguma possibilidade do senador Rogério Marinho ganhar essa eleição? Como é que você está vendo esse processo aí? Olha, o Rodrigo Pacheco é o favorito, era o favorito, já, mas não se podia descartar o fato do que o Rogério Marinho ter a possibilidade de uma candidatura forte, porque o bolsonarismo ou as forças anti-elulistas estão relevantes dentro do Senado Federal. Agora, o ocorrido no dia 8 deu mais força ao continuismo, e o continuismo no Senado significa eleger Rodrigo Pacheco, ou seja, interessa ao mundo político que não se tenha nenhum tipo de alteração no momento. Então, isso facilita a vida do Rodrigo Pacheco, que tinha a possibilidade de enfrentar uma oposição forte. Agora, o Senado tem eleições meio complexas, meio complicadas, meio anacrônicas. Você deve lembrar a eleição de Davi Alcolumbre contra Renan Calheiros ali, foi uma questão muito atípica o Davi se eleger contra o Renan. Foi uma eleição que foi anulada no primeiro turno ali, porque alguém votou duas vezes, alguém botou dois papéis, então tinha mais votos do que senador, enfim. Então, não é um negócio tranquilo, é um negócio complexo a eleição no Senado. Na Câmara, o Arthur Lira tem um domínio organizacional melhor e maior do que o Rodrigo Pacheco. E ele tem, ou seja, isso é um fato. O outro é, ele tem uma liderança que extrapola o limite ideológico do Centrão e chega a alguns partidos que estariam hoje no campo da esquerda. Então, isso dá seguramente uma vantagem para o Arthur Lira. E o Arthur Lira, ele tem um trânsito muito grande, com várias tendências e ele é reconhecido junto aos parlamentares como alguém que cumpre o que promete. Isso vale muito. É um assunto que extrapola a questão partidária e a questão ideológica. É o político que quando você acerta um compromisso, um acordo, ele honra com a palavra. Então, o Lira tem essa imagem junto aos parlamentares e isso faz com que ele seja reputado como alguém que o que ele prometer pelo apoio que receber para a sua eleição será cumprido no exercício do mandato. Bom, vamos falar um pouquinho sobre política econômica. Quer dizer, eu vou dando um pouquinho de assunto aqui. A gente tem visto aí muito ruído desde a posse, na verdade. Primeiro teve a questão da transição, na verdade, desde a eleição. nós tivemos a PEC da transição, a aprovação da PEC da transição, o aumento do teto do gasto em alguma coisa em torno de 200 bilhões de reais. Depois você teve o adiamento da volta dos impostos federais sobre combustíveis. Quer dizer, existe uma percepção dos investidores de que esse governo tem pouca responsabilidade fiscal, e isso é um problema. Quer dizer, quando foi essa semana, o presidente Lula resolveu abrir mais uma frente de disputa com os investidores, que é questionar a meta para a inflação, questionar a autonomia do Banco Central, e já existem investidores acreditando que, na verdade, o governo vai aceitar uma inflação mais alta, o que significa que, muito provavelmente, nós vamos ter um aumento das expectativas para a inflação em 2023, 2024, 2025, nas próximas pesquisas Fox, o que vai dificultar ainda mais a política monetária a atingir o objetivo que é a meta. Na sua avaliação, essa atitude do presidente Lula das declarações, sempre tentando se confrontar com os investidores, é uma estratégia para, não sei, mobilizar os seus apoiadores, a sua base de apoio, ou simplesmente é uma ideologia, vamos dizer assim, que é o que ele efetivamente pensa independentemente de qualquer coisa? José Márcio, a questão, na minha opinião, é muito complexa, porque ela extrapola o lado da preferência por uma política econômica. O fato é que o nosso presidente vem de uma trajetória muito conturbada, e essa trajetória conturbada causa efeitos, efeitos na sua visão de mundo. E por que conturbada? Porque sai ele consagradíssimo como presidente, elege a Dilma, a Dilma se reelege, a Dilma sofre o impeachment, vem a Lava Jato simultaneamente, o presidente é preso, o partido é judicialmente perseguido, e aí há uma reviravolta e ele volta. Isso é um ponto. Outro ponto, quando ele foi presidente a primeira vez, ele temia muito que o mercado destruísse a candidatura dele. Então, ele fez uma campanha em 2002 muito centrada num discurso de prudência, responsabilidade e atitudes que confirmaram esse discurso. Aquela carta aos brasileiros, depois a indicação do Palocci, que tinha já uma uma credibilidade junto aos investidores para ser o ministro, a indicação de Henrique Meirelles para o Banco Central. E, naquela época, o Brasil tinha 30 bilhões, se não me falha a memória, 30 bilhões de dólares de reservas. Havia o temor de que o país não tivesse moeda forte para honrar seus compromissos. Estava pendurado numa carta com o FMI, assinada pelo Fernando Henrique, me parece, em agosto e que foi revalidada em agosto de 2003. Enfim, hoje, ele chega ao poder, depois dessa trajetória inicial que eu falei, pessoal, de tudo que ele passou, ele chega ao poder com um país com 370 bilhões de dólares de reserva, a autonomia do Banco Central, que ele diz, olha, então, política monetária, política ambiental, a culpa é dele lá, não é minha. Então, ele se exime, o presidente está eximido de tomar conta dessas duas políticas. E aí, o que ele quer? Ele quer o crescimento, ele quer a redução da desigualdade, ele quer voltar ao crescimento do salário mínimo, ele quer que haja a mobilidade com o fortalecimento das classes C, E e D subindo para C, enfim, todo esse movimento que ele promoveu durante o seu tempo, principalmente ali no primeiro e segundo mandato. Então, isso aí entra em confronto com a prudência que o mercado deseja. Isso é um ponto. Segundo, o círculo de pragmáticos ficou enfraquecido nessa trajetória política do Lula nos últimos anos. E esse revisionismo aparece no sentido de que, olha, quando você foi bonzinho com o mercado, olha o que o mercado fez com você. Apoiou a Lava Jato, não apoiou o PT, nunca reconheceu de bom o que nós fizemos. Então, é hora da gente implementar a nossa própria política. Então, existe, de uma parte dos dogmáticos, uma tentativa de se avançar com um modelo mais compatível às expectativas de uma esquerda mais raiz. E, dos pragmáticos, o temor de que isso desande o caldo e o governo fique inviabilizado. hoje existe esse embate dentro do governo. Tanto é que, por isso que, quando o presidente fala, há logo uma outra declaração dizendo que não foi bem assim, como disse o Roberto Campos. Não, não foi bem assim. Ou o Alexandre Padilha, não, o presidente respeita a autonomia do Banco Central. Então, há uma tentativa, sim, das pessoas tentarem, vamos dizer, não enquadrar o presidente, mas de decidir qual é o tom do presidente e do governo em relação à política econômica. Esse bate-cabeça hoje incomoda profundamente a própria equipe econômica também e o entorno mais pragmático do governo. Sim, agora, veja bem, se esse desencontro de narrativas prosseguir, ele vai pagar um preço. Vai pagar um preço. Podemos estar contratando uma crise. Podemos estar contratando uma crise. Isso é, obviamente, contra os interesses do governo e contra os interesses do presidente Lula. Se ele tem expectativas de fazer um grande governo e de se fortalecer a ponto de poder se eleger, se reeleger ou de eleger o sucessor, ele precisará ter uma economia funcionando de forma robusta e consistente. E, no momento, essas condições não estão postas. E volto aí ao ponto inicial que eu falei. O governo não está adaptado a essas circunstâncias. O software não está funcionando. É o Windows 10 com a máquina da agora. Sei lá. Ele não tem uma rapidez de resposta e ele compensa isso com narrativas. Agora, a narrativa tem que chegar uma hora que ela tem que ter consequências. Se não tiver consequências ou a consequência for ruim, vai se pagar um preço. Muito obrigado, Murilo. eu sei que você está com pouco tempo aí, está certo? Muito obrigado de qualquer forma por ter aceito o nosso convite. Excelente conversa. Muito bom, me amo. Tenho certeza que os nossos espectadores vão adorar. Muito obrigado. Obrigado, amigo. Valeu. Obrigado. Até a próxima. Agora. 10 motivos para você que é trader abrir a sua conta aqui na Genial. Infraestrutura de ponta. Aqui você investe na mesma estrutura que opera os maiores fundos de alta frequência do mundo. Corretagem zero. Você não paga nada de corretagem para investir nos principais ativos. Plataformas profissionais gratuitas. Contrate as plataformas mais utilizadas pelos traders sem pagar nada. Trader Cockpit. Um ambiente unificado onde você pode realizar um bom gerenciamento de risco, verificar a sua posição por plataforma e determinar o limite para as suas operações. Resenha Trader. Acesse a nossa sala ao vivo com calls e análises personalizadas. Canal do Trader. O suporte operacional das plataformas profissionais durante todo o pregão. Alavancagem Intraday. Intensifique o seu poder de compra ou venda em até 50 vezes para os ativos mais líquidos da B3 por meio das principais plataformas operacionais. Controle de Trades. Uma planilha exclusiva para você acompanhar as estatísticas de seus trades e fazer uma gestão eficiente do seu capital. Genial Cloud. Temos uma máquina virtual para que você possa operar como se estivesse dentro da B3. E a Mesa Trader. A nossa assessoria de investimentos com acesso exclusivo à Mesa de Operações de Renda Variável sem filas durante todo o pregão de acordo com o seu perfil de cliente. Abra sua conta agora mesmo e faça parte da verdadeira Casa do Trader. e a Mesa Trader. Obrigado.